Bem vindos ao canal Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e nesse vídeo vocês vão aprender todas as formas de você plantar orégano aí na casa de vocês Além disso, vocês vão saber todas as vantagens que o orégano faz para a sua saúde Você sabia que existe chá de orégano? E você sabia quais os benefícios que ele pode trazer para a sua saúde aí? Então não perca e vem comigo e vamos às dicas do vídeo aí para vocês Então pessoal, a mudinha do orégano, essa mudinha aqui, que eu vou ensinar para vocês como plantar Aqui é só título de explicação, eu acho que não é todo mundo que conhece o orégano aí A mudinha que eu estou falando, né? Que é o pozinho que todo mundo conhece Geralmente é assim, só que a gente não conhece muito bem A gente não vê muito bem aí as folhinhas dele Então pessoal, aqui está uma mudinha de orégano bem pequenininha, está vendo? Essas são as folhinhas dele O orégano basicamente, pessoal, você pode plantar ele de três formas Você pode plantar ele via semente Ok? Você pode plantar ele via muda Ou você pode pegar um galinho Dá essa mudinha aqui, ó E cortar mais ou menos aqui, ó Onde que tem as outras folhinhas Para você gerar outra muda também O que você tem que fazer? Você vai retirar essas folhinhas aqui, ó Ficou bem limpinho aqui Você vai fazer um buraquinho na terra Apertar bem a terra É bom que ela esteja bem fofinha Em torno de cinco a sete dias Dessa forma aqui Ele já vai começar a produzir as raízes já Eu não recomendo muito vocês a plantar de sementes, não Por quê? Se você plantar por semente Ele demora em torno de umas duas semanas Para começar a germinar Então demora tempo demais Para ele começar a virar uma muda melhor Agora, a forma que eu mais recomendo para vocês plantarem É através da muda Em torno de uns quinze dias A sua muda já vai crescer bastante E vai desenvolver bastante Bem rápido aí Nesse vasinho aqui Como eu sempre converso com vocês Tem um vasinho de terra bem fofinha Tem que ser terra fértil, tá? Bem fértil mesmo É... no mínimo Tenha dez centímetros de altura De profundidade o vaso Não precisa ser uma jardineira Igual a essa aqui Ok? Não precisa Lembrando, pessoal Que é super importante Que você mole sua mudinha todos os dias O que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui o torrão de terra Essa mudinha aqui eu paguei dois reais Perto de casa aqui Vou colocar ela aqui A terra da mudinha Como vocês podem ver É uma terra bem... Bem pobre mesmo E vou plantar Aqui a minha mudinha Sempre quando vocês forem plantar Transplantar uma mudinha Seja de um vaso Seja de um saquinho Para um novo vaso Um novo recipiente aí Como um todo É muito importante Que você aperte Bem a nova terra Contra a terra do Do torrãozinho Para que a planta fique bem O termo Pegada mesmo Tá? Agora eu vou explicar para vocês Como que é o processo De você chegar naquele nível lá Que é o pozinho do orégano Tá? Como vocês podem ver aqui Acabei de lavar minhas mãos Eu vou ensinar a vocês Como preparar o orégano Para ele ficar nesse estado aqui E você poder utilizar Nas suas pizzas Pastéis Massas em geral Tá? Então vamos lá Pessoal A melhor forma De você colher As folhinhas do orégano Para você criar aí O seu tempero É você recortar Sempre a parte superior Da planta Porque Essa parte superior aqui Ela está menos propensa A bactérias A fungos Entre outros parasitas Que pode estar acontecendo aí E você não precisa lavar Tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar um Papel toalha De cozinha mesmo aí Vai colocar em algum recipiente Aqui eu tenho esse potinho aqui Vai pegar e vai despenar As folhinhas Do orégano Se você lavar Você pode até lavar Mas se você lavar O orégano Possivelmente Você vai perder o sabor Então não recomendo muito Você lavar não Então pessoal Já colhi as folhinhas aqui O que muita gente não sabe É que o orégano Cultivado de forma Natural E de forma orgânica Ele tem um sabor Muito mais apurado E quer dizer Que suas receitas Vão ficar muito mais saborosas E ele tem um perfume É maravilhoso pessoal É um perfume Realmente bem interessante Depois de você ter feito isso aqui Você vai colocar Um outro papel toalha Em cima Para não posar nenhum bicho Não pegar poeira Nem nada E vai deixar no sol Secando por dois dias Tá? Eu vou mostrar para vocês Como fica aqui Então pessoal Depois que você deixar no sol aí Uns dois dias Ele vai ficar com esse aspecto Aqui ó Vem sequinho mesmo E você pode Tá ouvindo o barulho? Pode fazer assim Para você triturar ele Pessoal O cheiro É maravilhoso Não sei vocês Mas Eu amo o orégano Quem ama o orégano Diz nos comentários Para que você gosta de orégano Também Porque eu amo O cheiro de orégano Não é todo mundo que gosta não Mas eu sou apaixonado com orégano Se você tá gostando do vídeo aí Se você ama orégano E tá gostando do vídeo Deixa o like Se inscreva E deixa um comentário aí também Beleza? Aqui ó Você já pode temperar Sua salada Seu macarrãozinho Que vai estar espetacular Como eu falei para vocês pessoal O orégano Ele traz diversos Benefícios para a saúde Poucas pessoas sabem Um deles pessoal É relacionado a inflamações Se você toma constantemente Chá de orégano Você tem Uma propensão muito menor A ter inflamações No final do vídeo Eu vou ensinar você A fazer o chá de orégano aí Além disso Ele serve para você Prevenir quanto a gripes Você pode acabar com resfriados Com gripes Além disso pessoal Como o orégano tem fibra Ele é rico em fibras Você pode trabalhar melhor Sua digestão Você tem más línguas aí Ou boas línguas Que dizem que ele é até bom Para emagrecer Eu não sei se vocês já ouviram Falar disso também Mas comentem nos comentários Como é que você prepara O chá de orégano Pessoal Você vai separar Uma colher De folha de orégano 200 ml de água Aí o que você vai fazer Você vai colocar água Para ferver Após a água estar fervida Você vai colocar as folhinhas Vai tampar E depois disso Você tem que tomar Ainda morna ainda Você pode tomar No máximo Três vezes Por dia Tá Então fica a dica Para você Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o like Logicamente Você tem que regar Sua plantinha Sempre que você acaba De plantar também No meu caso Aqui nem precisava não Porque a terra Está extremamente molhada Em Belo Horizonte Que está chovendo demais Ultimamente Não precisava molhar Mas estou molhando aqui De forma didática Para quem nunca fez Aprender e conseguir Progredir com essas plantinhas Deixe o like Se inscreva no canal Se você gostou do vídeo Comente Abraço com Deus Bom final de semana Para vocês Fiquem com Deus Até mais Tchau, tchau